E aí, Jogo Cachorinha chamando aí Chama Passadinha do dia 9 de outubro de 2020 10 e 15 Senha É D D17 Bom dia Com meus amigos Tá bem aí De dia aí De luz Primeira quarta da luz E aí Primeira quarta Primeira quarta Ai eu aqui Repare aqui Vou bater até aí De luz 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 A gente não pode ter pausa, vai cortar na altura aqui aqui vai vai ai 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 pegando ai 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 E aí, galera, deixa eu morar aí. Ai, vai. Vai achando o primeiro quadro aí. Ai, galera, vai achando o rinho, galera. Ai, vai. O que você achou, Raca-Rola? Vai, galera, primeiro quadro aí. 100 e 17. Aí, galera, primeiro quadro da noite. Tarequinha aí, cachorrinho ali, cachorro. E eu aqui, galera, chama. É obrigado, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer.